Toda prova tem um propósito, e o propósito é nos promover, nos aprovar. Gente, quem era Abraão? Abraão. Depois de Isaac, da prova de Isaac, o que ele se tornou? O pai da fé. Ele foi promovido depois da prova. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. A Bíblia diz que a criação revela o Criador. Então você olha para a natureza, ela fala. Então, quando você vê uma planta, você coloca uma semente, não adianta você ficar pulando em cima, dizendo, cresce em nome de Jesus, eu determino, sai agora da terra. Não, bota e vai dormir, porque ele tem um tempo. Não vai nascer quando você está gritando em cima da semente. Então, às vezes, nós somos ensinados a determinar e colocar Deus numa caixinha, e a gente faz uma campanha de sete semanas, e Deus tem que responder. Ele não tem que responder, Ele responde quando Ele quer. Mas nós somos ensinados assim, vamos fazer e vamos botar Deus na parede. Não faça isso. Porque se você colocar Deus na parede, Ele também te coloca. Ele não deve nada, você deve muito. Aleluia. Então, esperar. Esperar. E o tema da mensagem é esperar e caminhar. Por que esperar e caminhar? Porque eu espero caminhando no que Ele já me deu. O que Ele me deu, eu continuo fazendo. Então, vamos lá. Deus vai me usar nas nações. Eu tenho profecias sobre a minha vida. Glória a Deus. Mas o que Ele te deu hoje, o marido, cuida dele. Então, espera, caminhando no que Ele já te deu. O que Ele te deu hoje? Eu já tinha a vocação pastoral desde os 19 anos. Eu dava catequese na igreja católica. Então, de alguma forma, eu já tinha a vocação pastoral. Só que como profissão, eu fui para o exército. E eu estava lá, quantas vezes eu perdi a conta. Das vezes que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar pregando, eu queria estar na África. Eu queria estar ministrando, grupo pequeno. Quando tinha um velório, eu queria fazer velório. Eu queria pregar no presídio. Eu queria qualquer coisa que era para falar de Deus e abraçar a gente. Mas eu estava lá, fazendo o quê? Caminhando no que Deus me deu. Enquanto não chegava a se cumprir as palavras que Deus tinha para mim. O problema é que a gente tem uma expectativa do que Deus pode fazer. Ou o que eu quero que Deus faça. E não ando no que Deus me deu hoje. A fidelidade no hoje, me revela o amanhã. Não tem revelação amanhã sem a fidelidade do hoje. Abraão, sai da tua. Para onde? Eu vou te mostrar, Abraão. Primeiro sai. Ele não falou. Está tudo aqui, está vendo? Olha o programa, tudo certinho. Sai, tá? Olha a promessa. Não, a palavra foi, sai. Depois que você sair, eu falo o resto. Irmãos, deixa eu dizer. A Bíblia fala que Josué e o exército e toda a tribo rodeou a cidade de Jericó. E Deus mandou dar um grito para derrubar os muros, não é? Sim ou não? Grito derruba muros, irmãos. Só entre nós. Grito derruba muro, mas obediência derruba. O que derrubou o muro não foi o grito, foi a obediência. E quem derrubou o muro foi Deus. Então, o princípio é permanecer. Olha que interessante. Não precisa abrir. Depois eu vou pedir para você abrir um texto. Mas eu só quero citar dois textos. João 2, 1 diz assim. Três dias depois houve um casamento em Cana da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm vinho. Respondeu Jesus. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não se move por necessidade e pressão. Mas ele se move por propósito. Ah, mas acabou o vinho. Faz alguma coisa. Não chegou a minha hora. Não me pressiona. E não é pela necessidade. Eu só me movo pela vontade do meu pai. Eu tenho propósito. Escute, cuidado para a proposta não tirar do propósito. Vou repetir. Cuidado para a proposta não te tirar do propósito. Eu tenho proposta de abrir a papai nos cinco continentes. A gente já foi convidado. Poderia ter aberto, mas não é o propósito que Deus deu para nós. E eu posso me encantar com isso. Convites, igreja, aluguel, pago. Tudo pronto. Lá nos Estados Unidos. Na Flórida. Pronto. Pode vir e abrir aqui. Só que é uma proposta. Mas está fora do propósito que Deus deu para mim. Cuidado. Eu tenho convite para pregar. Dia 15 agora vai ter batismo. Eu ia vir e recebemos um convite para pregar em um evento em Barretos. Um evento grande que vai acontecer lá. O que eu falei? Não. Eu sou pastor. Vai ter batismo. Meu lugar é aqui. Porque é o meu propósito. É a proposta. Entende? Escute. Jesus. Olha. Está faltando vinho. Faz alguma coisa. Cuidado. Cuidado. Para não ceder as propostas que roubam a gente do propósito. Ele não só tem o controle do tempo. Ele é o pai da eternidade. Deus tem o controle do que está acontecendo. Ele não age atrasado nem adiantado. Ele age no tempo certo. Porque o tempo certo é o tempo da maturidade. Irmãos. Às vezes Deus não dá coisa para você e para mim. Porque a gente não está maduro. E a gente acha que Deus está atrasado. Ele está esperando a gente crescer. É igual a minha filha. Minha filha de oito anos. Ela é por natureza herdeira do carro que eu tenho. Mas ela não pode dirigir porque não tem idade e maturidade. Irmãos. Ser filho me dá direito. Ser maduro me dá acesso. A gente não tem acesso porque não amadurece. Sabe porquê que José pode ser José e chegar no lugar que ele chegou, seu 02, mandato e a chave do banco? Porque ele era maduro, apanhou dos irmãos, foi vendido, bateram nele, esqueceram ele na cadeia. E quando os irmãos chegam, ele não canta sabor de mel. Ele fala, olha, Deus me colocou aqui. Ele é soberano. Não tem nada a ver com vocês. Quando eu e vocês somos maduros o bastante para olhar quem machucou a gente e dizer, não tem nada a ver contigo. Foi Deus que quis me treinar e gerar ferida em mim para me fazer maduro hoje. Quando isso chega no meu e no seu coração, a gente está amadurecendo. Isso é maturidade. Maturidade é lidar com as feridas de forma saudável. Ou você acha que foi o diabo que está educando você. Não, meu irmão. Eu tenho duas filhas. Ninguém bota a mão nelas. Ninguém bota a mão nelas. Se ela quebrar o vidro do carro de alguém, ninguém... Ah, eu vou bater na sua filha. Se você bater na sua filha, eu te quebro tudo. Depois eu peço perdão na ceia. Meu irmão, ninguém põe a mão na minha filha. Ponto final. Ninguém põe. Sim ou não? Se eu que sou mal, sei cuidar da minha filha. Imagina o nosso pai celestial. Então você fica assim, o diabo está tocando em mim. O diabo não está fazendo nada. Encontraram o diabo lá na esquina, sentado no meio fio, chorando. Perguntaram para ele, o que foi? Esses crentes, tudo é eu? Está lá... Não, você é filho. Quem disciplina filho é pai. É ele que disciplina porque ele te ama. Não precisa abrir também. João 7, 2 diz assim. Olha que texto lindo. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram. Os irmãos de sangue. Os irmãos, não eram os discípulos. Presta atenção. Os irmãos de Jesus lhe disseram. Sai daqui e vá para a Judéia. Onde os seus discípulos. Perdão, os seus seguidores. Poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso se escondendo dessa forma. Se você fazer essas coisas maravilhosas. E consegue fazer. Mostre para o mundo. Olha que proposta, gente. De marketing. Digital. Lança o teu curso. Jesus. Lança. Faz um negócio aqui. Jesus. Olha aí. Vai lá. Todo mundo vai ver. Olha a resposta de Jesus. O versículo 5 diz. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas fizeram essa proposta. Jesus respondeu. Agora não é o momento certo de eu ir. Vão vocês. Olha que coisa maravilhosa. Proposta. Vai. Vai. Vão vocês. Não é meu tempo. Eu não tenho que ir agora. Olha que estabilidade. Então esperar. Esperar. Mostra fé. Esperar. Mostra. Confiança. Esperar. Mostra. Guia. Quem é o seu guia. Esperar. Mostra. É. Comando. Esperar. Mostra. Fidelidade. Esperar. Agora eu quero ler com você. Abra a Bíblia. Por favor. 1 Samuel. Capítulo 13. Tem um texto aqui que fala muito comigo. E eu creio que vai falar com a gente. 1 Samuel. Capítulo 13. Versículo 8. Então Saul. Esperou. Sete dias. Conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a julgar. O exército abandonou Saul. E se dispersou. Diante disso. Saul ordenou. Trazei-me os animais para o holocausto. E as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo. Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto Samuel lhe perguntou. O que fizeste? Ao que Saul lhe respondeu prontamente. Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E de outra parte tu não chegava no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. E refleti. Agora os filisteus vão cair sobre mim julgal. E eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor. E alcançaram a sua ajuda. Assim. Apertado pela necessidade. Eu ofereci o holocausto. Ao que? Replicou-lhe Samuel. Agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem do Senhor teu Deus. Que Ele te deu. Se tivesse obedecido. O Senhor teria estabelecido. O teu ministério. O teu reino. Para sempre sobre Israel. Até aqui. Presta atenção. Você entendeu a história. Samuel tinha que vir fazer o sacrifício. Era o papel do profeta. Não era o papel do sacerdote. Não era o papel de Saul como rei. De fazer o sacrifício. O sacrifício era uma forma de buscar a direção de Deus. Buscar o conselho de Deus. E o inimigo estava rodeando. E os soldados começaram a vazar. Embora. E Saul ficou. Olhou os soldados indo. O inimigo se levantando. E Samuel não chegava. Ele faz o sacrifício. Quando ele faz o sacrifício. Na hora. Exatamente na hora. Chega Samuel. O que você fez? Olha. Eu fui apertado pelas circunstâncias. A necessidade bateu. Eu vi que o negócio estava ruim. Eu ia morrer. Eu precisava do conselho de Deus. E eu fiz o sacrifício. Samuel disse assim. Hoje. Você ia ser estabelecido por Deus. Você perdeu. Pela desobediência. Por não esperar. Então olha que interessante. Saúl esperou sete dias. Conforme Samuel havia oferecido. O sim de Deus. Nos alegra. O não. Nos ensina. Mas o espera. Nos prova. O espera de Deus. Nos prova. Porque o sim. Nos alegra. A porta aberta. Nos alegra. A porta fechada. Nos ensina. Mas aquela que nem abre. Nem fecha. Nos prova. Porque quando você. Está vivendo uma situação. Vou te dar um conselho. Nunca roube uma porta. Se não está dando certo. O ministério. Se não está dando certo. Esse emprego. Essa empresa. Não está abrindo as portas. Para você. Falta um alvará. Não começa. Porque esse alvará. Não está vindo. É Deus falando com você. Você quer ir para os Estados Unidos. Quer pegar. É visto. Quer. Não. Não saiu o passaporte. Deu um problema no visto. É Deus. Fechando a porta. Não. Não vai pelo México. Não arromba a porta. Não faz negociar. Ah. Eu estou comprando um prédio. Um apartamento. Mas tem que mentir. Que eu sou solteiro. Não mente. Porque esse apartamento. Vai ser maldição para você. Espera que o apartamento. Que Deus tem para você. Está ali na frente. Samuel está chegando. Só que a gente. Arromba as portas. Que Deus não mandou arrombar. Se esse ministério. Essa casa. Ah. Papai. Nasce fora do tempo. Ele não ia. Crescer saudavelmente. Se não há uma espera. Não cresce saudável. Então. É do caráter de Deus nos provar. Toda prova tem propósito. Guarda isso. Escuta isso aqui. Toda prova tem um propósito. E o propósito é nos promover. Nos aprovar. Gente. Quem era Abraão? Abraão. Depois de Isaac. Da prova de Isaac. O que ele se tornou? O pai da fé. Ele foi promovido depois da prova. Antes ele não foi chamado de pai da fé. Só depois. Como que eu sou. No exército. Como funciona. A Vivi até comentou. Um pouquinho. Como funciona uma promoção no exército. Uma medalha. Uma condecoração. Você faz o curso de guerra na selva. Depois que você faz o curso. No final. Terminou. Aprovou. Faz a formatura. Ganha um brevê. É depois da prova. Então a prova tem um propósito. Nos promover. De aprovar. E também de revelar quem realmente nós somos. Porque a gente às vezes é bem Pedro. A gente se acha demais. E quando vem a prova. A gente vê que não é tudo isso. Eu vou contigo. Jesus. Pode contar comigo. Um, dois, três. Sumi. Jesus. É nós. Na hora que perguntaram. Tu é um deles? Eu nem sei quem é esse cara. Sabe o que a prova fez com Pedro? Mostrou que Pedro não era tudo isso. Não. Então às vezes a gente acha que é tudo isso. Mas quando vem a verdadeira prova. A gente não é tudo isso. Então não julgue o irmão que está passando uma prova. E você fala. Ai para que reclamar? Para que chorar? Se você cair na mesma prova. Você pode rodar. Tem um propósito. Pedro descobriu que não era tudo aquilo. Daniel descobriu que Deus era com ele. Na prova. A prova tem propósito. De revelar quem somos. E de revelar quem Deus é. Daniel descobriu um Deus que livra. Da cova dos leões. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Chegou a hora das improváveis. Boa noite. Boa noite. Amém.